Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash Bom tropa, como eu tô jogando em vários servidores, galera, eu tô jogando em 3 servidores na verdade Vou começar, na verdade, um servidor segunda-feira pra gravar o vídeo pra vocês Tô jogando um servidor na live, jogando com os inscritos E vou jogar esse outro aqui agora, gravando a série pra iniciantes, tá tropa? Então, como eu não tô muito tempo pro jogo, pra esse servidor, eu vou jogar um servidor modo guardam, beleza? Vou escolher aqui, ó, acho que tem um... Não, vou colocar aqui no padrão mesmo, padrão não, guardião, né? Galera, falando em servidor guardião, mudou o horário agora, tá tropa? É na parte da manhã, tá? Pelo que eu vi nos comentários, agradeço muito também pra quem comentou, né tropa? Porque eu não jogo esse tipo de servidor, então eu não sei exatamente os horários que... Quando muda, né tropa? Geralmente muda quando atualiza o jogo, tá? Então, agora, os horários desses servidores mudaram, tá tropa? Esses servidores agora, guardião e capturas, tá? BR, por exemplo, o horário de raid é das 8 horas até o meio-dia, tá? O que complica um pouco pra quem é BR, né tropa? Porque trabalha ou às vezes estuda e não tem muito tempo na parte da manhã, né tropa? Então acaba perdendo o horário de raid, tá? BR298, tá? Bom, eu vi alguém perguntando também, galera, que não caiu a medalha no servidor, tropa? Tem um servidor global, é o único servidor que não cai medalha, tá? Servidor global não cai medalha, beleza? É o único servidor que cai medalha é os outros servidores oficiais, tá? Que são os servidores do Siamix, BR, KR Mix, Siamix, Euromix, esses servidores caem medalha, tá tropa? Já o servidor global não cai medalha, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que vai fazer no servidor, farmar madeira Ali tá dizendo pra você, ó, colete árvore 5, ou seja, você tem que coletar 5 árvores, tá? Vou coletar 5 árvores aqui rapidinho Nossa senhora, com a senha de madeira só, ave maria Lembrando, parte nossa, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve Bom, galera, tem uma notícia boa pra vocês também, tropa Segunda-feira eu trago essa notícia pra vocês aí, tá? Eu vou criar provavelmente um outro canal no YouTube, tá tropa? Pra poder fazer live, tá? Então segunda-feira, galera, eu vou trazer a notícia pra vocês aí sobre isso aí Eu vou fazer live na Nimo e também no YouTube, tá tropa? Vai ser as lives todos os dias aí, praticamente Todo dia não, tropa, sexta-feira é o último jogo ali, né? Segunda-sexta Acho que não tem porquê ficar jogando no final de semana, tropa Esse jogo não compensa mais você ficar Intertido ali, né, tropa Pra gastar um final de semana seu, você podia se divertir E ficar jogando esse joguinho, né? Olha, tropa, o problema de você entrar no servidor Que já tá adiantado é isso aí, ó Os caras já tão atirando de M4, tropa E eu tô, acabei de entrar no servidor Então provavelmente se eu fazer uma base aqui Esses caras que já tem bomba, já tem M4, já tem arma boa Os caras, vê uma base minha no servidor Os caras já vão raidar na hora, tropa Então é muito difícil, tropa Muito difícil mesmo O certo é você entrar em servidor no início, tá? Bom, já farmei aqui as 5 árvores, né, tropa? Agora eu tenho que construir fundação, tá? Vamos escolher um local pra construir a base? Acho que eu construí aqui mesmo, galera Porém que tem aquela base aqui do lado, né? Vamos construir aqui, ó Bom, a base que o jogo te manda fazer É essa base aqui, ó Você coloca 4 fundação Pronto, colocou as 4 fundação aqui Aí ele pede pra você colocar 7 paredes Ou seja, você vai colocar aqui 7 paredes, ó Isso aqui 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 E aqui Aí ele te manda colocar uma porta, né? Uma porta simples Que é essa aqui, ó Essa é a porta simples E essa outra aqui, ó É a porta dupla, tá? Aí ó, a porta dupla E a porta simples, tá bom? Agora ele te pede pra construir o teto Então vamos construir o teto aqui Ele aí construiu o teto Ele pede pra você colocar a cama Que você acabou de ganhar Colocar ela aqui Essa cama é aqui que você vai nascer, tá? Agora aqui ele vai pedir pra você colocar o gabinete Esse gabinete é o mais importante da sua base, tá? Se o seu inimigo destruir esse gabinete A base não é mais sua A base já é dele, tá? Então é a parte mais importante Aí você tem que colocar material dentro do gabinete, ó É, colocou aí, pronto Aí tem o cadeadinho Que você vai Você vai ganhar Vai pedir pra você colocar o cadeado Você vai escolher a sua senha Essa senha você não pode passar pra ninguém, tá? Pratinov Só se tiver alguém jogando junto com você Se você tiver jogando solo Não passa pra ninguém essa senha Porque o cara vai colocar a senha E vai entrar dentro da sua base, tá? Vou colocar aqui, por exemplo 80, 80 Pronto Aí ganhou a mesa de bancada Que é onde você vai É... Você tem... Através dela você vai conseguir construir as coisas, tá? Vou colocar ela aqui mesmo Pronto Agora eu vou pedir pra eu construir um revólver simples Que é isso daqui Pra acontecer é só você apertar na engrenagenzinha, ó Revólver simples Uma camiseta E uma calça Vou colocar o outro cadeado aqui no gabinete Pronto Deixa eu mudar essa senha aqui também, né? Prontinho, Pratinov Agora vai pedir pra você... Eu tô fabricando um casaco aqui, né? Aqui você pode renomear a sua cama Eu vou escrever aqui base Base 1 Porque eu geralmente coloco 3, 4 camas Então eu coloco base 1, base 2 e base 3 Aí tá com bug, troca De escrever no servidor E também de escrever as coisas na cama E renomear as coisas Pronto Agora aqui equipar o revólver E equipar os casacos Pra você equipar a sua roupa, Pratinov Você não precisa equipar a roupa por roupa Por exemplo, você clica aqui em cima E equipa Clica aqui em cima e equipa Você não precisa fazer isso, tá? Se você tiver com a sua roupa na mochila Você aperta aqui, ó Equipamento Lá em cima na bolinha, ó Perto de onde você sai, ó Ele equipa tudo uma vez só, tá vendo? E pra você mostrar a sua skin Em vez de mostrar a sua roupa Se você tiver skin Vai mostrar esse aqui, ó Mostrar a roupa Aí ele vai mostrar a sua skin, tá? E mostrar a proteção Vai mostrar a sua proteção É o seu equipamento de roupa Que você tiver Agora o seu objetivo no jogo É avançar essa bancada Como que você vai avançar isso daqui? Você vai primeiro Intermediar a sua bancada, tá? Você entra nela aqui, ó Você vai clicar pra baixo E aqui ele vai pedir, ó Trezentas peças Essas peças você vai conseguir Farmando Farmando rua, tá? Tropa Triturando as coisas Pegando sala de cartão Essas coisas, tá? Essas peças aqui É o que você precisa Pra avançar essa bancada Primeiro você vai intermediar Pra depois avançar Você precisa no total De mil e trezentas peças, tá? Trezentas pra você intermediar E mais mil pra você Avançar a bancada Através dela Que você vai conseguir Construir as coisas, tá? Pra você conseguir As fórmulas das coisas Eu vou mostrar pra vocês Mais pra frente, tá? Que vai pedir pra mim fabricar Que vai ser essa mesa aqui, ó Você tem que fabricar ela Mas por exemplo Se você quer fabricar Vamos supor que Uma bomba óleo Que eu vou aprender ela depois Aqui, ó Uma bomba óleo Por exemplo Uma dinamite Ou uma C4 Tá vendo aqui Embaixo ali tá escrito, ó Condições de fabricação Necessário fabricar Ao lado de banca avançada Ou seja Essa bancada tem que tá avançada Senão eu não vou conseguir Construir Essas coisas mais fortes, tá? Bom, galera Então essa aqui É a basezinha de iniciante De iniciante, né, tropa? Que o jogo te manda fazer Porém Essa base Ela não é nada seguro, tá, tropa? Assim que você terminar De fazer essa base Fazer essas missãozinhas Aprender esse revólver Equipar a sua camiseta E a calça de pano Você vai ganhar Essa aqui, ó Isso aqui, galera, ó Vida extra Mas enfim O que vocês precisam saber, galera É não usar Essa vida extra Quando você não tiver nada Na mochila Usa quando você tiver Alguma coisa muito importante Na mochila Pra você poder usar Essa vida extra Você tem uma chance De tentar sobreviver, né, tropa? Tentar sobreviver ali Levantar Depois de ter morrido E se esconder Sei lá Tentar fugir Com o que você tem na mochila Tentar salvar O que você tem na mochila Tentar salvar o seu luxo, tá? E pode ter certeza, Platinofsky Vai chegar uma hora Do servidor que você vai precisar Muito dessa vida aí Então não usa Como bobeira, tá bom? Bom, vamos modificar Nossa base aqui, então, galera Vou colocar uma parede aqui Aqui vou colocar uma porta Aqui vou colocar Outra porta E aqui Outra porta Lembrando que tem que colocar Cadeado em todas as portas, tá? Não deixa a porta sem cadeado, Platinofsky Pronto Essa aqui é uma basezinha Pra iniciantes, galera A primeira coisa que tem que fazer No início do servidor ali A partir da hora que você entra, tá? Porém, ainda assim Continua a base muito fraca, Platinofsky Então o que você vai fazer É só colocar Essa fundação triangular Em volta aqui, ó Aqui Isso aqui não precisa Isso aqui também precisa Vou colocar aqui Vou rodear ela de fundação aqui, né, troca? Isso aqui, aqui Acho que essa no meio aqui Nem precisa, galera Vou colocar só as outras do campo mesmo Depois, mais pra frente Eu vou mostrar pra vocês Pra aumentar ela ainda mais, né? Aí, ó Você vai colocar isso aqui, pronto Depois você vai colocar isso aqui, ó Aqui você coloca uma porta, tá? Nessa aqui você coloca mais uma Aí você coloca outra porta aqui Pronto Aqui você coloca outra parede 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 de novo Pronto Aqui já ficou uma base muito forte Tá? Uma base boa que vai segurar você aí No começo do servidor, tá? Vou subir aqui em cima agora Tem que fazer a parte de cima Vai colocar os tetos de angular aqui Tampar tudo, né? Falta madeira Deixa eu pegar mais madeira aqui Beleza, galera Terminou de fechar os tetos aqui Agora você vai só colocar um Um segundo teto aqui em cima Pra ficar um pouquinho mais forte, né? Ó, tampou aqui, ó Já era Prontinho, Platinowski Só alegria Vai só colocar o outro teto aqui agora Pronto Aqui já é uma base pra você Que é novato, tá, troca? Iniciante aí do jogo Já é uma base que já vai te ajudar No começo do servidor, tá? É uma base Não é muito forte, né, troca? Mas já é uma base que já vai te aguentar Aí do começo do servidor, tá bom? Então tem que fazer isso, tá? Não esqueça de colocar a cadeada aqui, ó Nessas portas, tá? E agora, bem, você vai precisar De farmar pedra, tá? Pra quê? Pra você upar sua parede, ó Você vem aqui, ó Aperta na engrenarzinha do lado aqui, ó Você vai aqui, ó Melhoria Pronto, só upar Se você tiver pedra na mochila, né? Deixa eu upar aqui rapidinho Dá pra você upar pelo gabinete também, tá? Como que você vai fazer isso? Você entra aqui no gabinete, ó Você tem que estar com o luxo na mochila, tá? Você vem aqui, melhorar Aí aqui vai estar a primeira coisa Melhorar para pedra No caso, eu preciso aqui de 16.950 pedras 17k de pedra, né? Que tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Fui